E eu e o meu filho aqui, tentando discutir uma ideia pra um vídeo. Fala aí, Zezinho, que você tá sem ideia pra gravar um vídeo. Eu tô sem uma ideia, eu tô pensando em um vídeo pra fazer. E se... peça a ideia pro pessoal, né? Gente, pensa em um vídeo aí pra eu fazer aqui embaixo, aqui nos comentários. Deixa o like e se inscreva no canal. Ô, Guilherme, qual é a ideia que você tem? Fala aqui, Guilherme. Vou mostrar aqui onde nós moramos. Não, mas tem que ter uma... várias ideias, né? Vou mostrar aqui, fazer tour pela casa. Ó, todos esses meninos aqui, ó, que eu tô mostrando, eles têm canal. Olha, esse daqui é meu filho, esse aqui é meu sobrinho. Ó, eles têm canal no YouTube, mas não tem uma ideia pra um vídeo. E eles ficam mostrando qualquer coisa, não faz um tutorial. Eu tô aqui na rua também, sem ideia. Eu queria gravar um vídeo com meu filho aqui, dos cogumelos, mas ele não quer gravar. Ele quer outro assunto. Mas eu, eu não tô nem aí. Não tô nem aí com ideia de vídeo. Olha aqui, galerinha. Ó, como que eu vou gravar vídeo assim? Ó, já os cogumelos morrendo, já, né? Já perdeu a beleza. Olha aí, esse. Outro dia eu mostrei esse cogumelo, Zezinho. Ele tava tão bonito, né? Mas tem alguns ali ainda que tá bonito, Zezinho. Você não quis gravar teu vídeo? Mostrando os cogumelos, mas eles estão muito bonitos. Sai lá pra frente, eu quero mostrar isso aqui. Eu tô escutando um barulho de motos. Se essas motos passarem por aqui, eu vou fazer um vídeo com elas. Você pode ter certeza. A gente está sem ideia pra vídeo pro YouTube. Eu não sei aonde que a gente vai achar ideias. Zezinho, quem são os youtubers que você assiste pra você se inspirar em uma ideia pra você gravar um vídeo? Tipo, eu vejo o Renato Garcia, que vocês não sabem, eu pesquisei embaixo. É, ele faz vídeo, tipo... Olha pra câmera, moleque. Mostrando a casa dele, tipo... Mostrando os carrões que ele tem. As motos. Então, eu tô pensando em um vídeo assim. Mas e você que é um youtuber jovenzinho, não é rico, não ganhou milhões igual ele. Você não tem um carrão na garagem. Qual é a ideia de vídeo pra você agora? Teria que ser o quê? Um tutorial, né? É, tipo, qual o Gui disse? Mostrando minha casa, passeando por aí... Mas e você não é famoso? Quem que queria ver tua casa? Me explica. Por enquanto ninguém que eu não tenho mais inscrito. Você não tem fama, não tem inscrito. É porque eu acabei de comprar um celular novo. É, acabou de comprar um celular novo. Olha ali, mostra aí, ó. É simples, mas é novo. É. Pra... Ele não tem nenhum vídeo no canal. Aqui tem mais um garoto também. Ó, também quer ser youtuber. Que é o sonho de muitos garotos. E não tem ideia. Não tem nenhum vídeo no canal ainda, né? Não. Não tem, ó. Não tem também. E como que esses garotos querem ser youtuber se eles não gravarem vídeo? Eu não tô nem aí. Tô gravando qualquer vídeo aqui. Você tem que gravar mais de 30 vídeos, meu filho, pra você ser visto. Mas você tem uma ideia agora? Você tá pensando em alguma coisa agora? Eu já pensei já. Sim, eu pensei na ideia do Gui agora. Não, mas você não vai pensar na ideia do outro. Cada um vai ter sua ideia. Tipo, mostrar minha casa. Mostrar tua casa. Você não tem vergonha de mostrar tua casa toda bagunçada? Seu quarto todo bagunçado? Não tem vergonha? Eu nunca tive vergonha. Mas se fosse uma casona, uma mansão, né? Mas até chegar lá, né? Você vai ter que gravar muitos vídeos, né? Mostra assim, Alizinho. Vamos passear, tipo, pra lá. Olha lá, e você tem uma ideia. Vamos ver qual é a ideia. Vamos passear pra lá, mostrar as plantações. Assim que os youtubers famosos começam. Mas, tipo, o meu pai, ele começou, tipo, mostrando as florzinhas. Eu, tipo, não quero começar assim. Você quer começar como? Qual é a sua ideia? Tipo, como se fosse o Renato. Ele trabalhou até ser youtuber. Eu quero ser youtuber. É, você quer ser, mas não gravou nenhum vídeo ainda. Não, eu tô tentando achar uma ideia. Então, eu tô aqui com dois youtubers sem ideia. Sem inspiração nenhuma. Até eu tenho um ali estragando o cogumelo. Vamos ver ele quebrar o cogumelo. Mostrar ele quebrar o cogumelo. Olha só como... Olha, rapaziada, como se quebra um cogumelo com pedaço de pau. Porque não pode pôr a mão. Porque ele é venenoso, né? Olha aí, quem que quebrou? Olha esse garoto aí. Pegou um pedaço de pau e tacou no cogumelo. Como não pode tocar na mão, né? É. Porque não desmachou aquele velho que esse aí eu achei bonitinho. É? É sim, né? Então, youtubers sem ideia e sem vídeo. Destruindo o cogumelo. É, é difícil, né? E eu quero esse youtuber sem ideia e sem vídeo. Tem cogumelo? Falou, galera.